Alô amigos do canal, tudo bom? Então hoje a música Bon Jovi, You Give Love A Bad Name Então o solo inicial, que é baseado na pentatônica menor Vamos usar aí duas cordas Então vai ser um, dois, três, quatro Vai repetindo, um, dois, três, quatro Vamos fazer devagar aqui, três, quatro Ok? Então é isso Muito obrigado, curta o canal, legal estúdio E vai sempre ter uma dica útil para você Valeu, até a próxima Muito bom